Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula sobre filosofia iluminista. Bom, quando a gente fala de iluminismo, o ponto central para a gente entender o iluminismo é a metáfora com a luz. A luz, desde Platão, na filosofia, tem como metáfora, como imagem, que o conhecimento representa a luz e as trevas representam a ignorância. Então, daí o iluminismo, o esclarecimento, a luz da razão que se impõe, que afasta, que acaba com as trevas da ignorância. Então, para os filósofos iluministas, a razão era a única guia para o conhecimento. Com isso, de cara, eles já estão dizendo o seguinte, a tradição, a religião, seja ela qual for, não produz conhecimento verdadeiro. Não é possível afirmar que a religião A, B, C ou D produza um conhecimento verdadeiro, Ainda que algumas afirmações possam até ser parecidas. Mas somente a razão produz um conhecimento verdadeiro, que é verdadeiro e universal. Bom, quais são as críticas dos pensadores iluministas no campo político? Isso vai servir para a gente entender os pensadores lá na frente, quando a gente for falar deles individualmente. Primeiro, a crítica aos governos absolutistas, ou seja, aqueles governos em que o poder político está concentrado na figura do rei, todo concentrado na figura do rei. Porque ainda que existam instituições, tribunais e outros ministérios e assim por diante, no fim das contas é a figura do rei que é a figura do poder. O poder reside no rei. A gente vai ver que o filósofo John Locke vai ser o primeiro iluminista a dizer o seguinte, o poder político não reside no rei, o poder político reside no povo. E daí o segundo ponto, se o poder político reside no povo, o povo deve ter liberdade política para escolher o seu representante dentro do governo. O que isso quer dizer? Para a gente é muito simples, é você ter o poder de escolher, por exemplo, quem vai ser o vereador ou o prefeito da sua cidade. Você tem liberdade para isso. Por meio do uso da razão, analisa as melhores propostas e vota A, B, C e D. E as pessoas votam com seus respectivos interesses. Não há nada de errado nisso. Por quê? O Estado deve ser uma instituição que protege os direitos do indivíduo, inclusive o direito de liberdade de expressão, liberdade religiosa e assim por diante, liberdade de propriedade e assim por diante. Então eu tenho o direito de ter uma religião e um ponto de vista político diferente de outras pessoas. E é o Estado que deve garantir o meu direito de expressar isso. A minha liberdade de expressar isso. Então se eu voto de acordo com a minha orientação política e o fulano com outra orientação política, não há absolutamente nenhum problema em relação a isso. A gente vai ver que o John Locke foi o primeiro a fazer isso. E também o John Locke foi um crítico do governo absolutista. E a gente vai ver que o Barão de Montesquieu, por exemplo, apontou que o Estado deveria ter as suas três funções, os seus três poderes divididos. Ou seja, entre executivo, legislativo e judiciário. E que houvesse uma balança de pesos e contrapesos para que um não fosse mais poderoso que o outro. Aí a crítica é o absolutismo. E que eles funcionassem de forma eficaz e autofiscalizatória. Ou seja, que eles se fiscalizassem para o melhor funcionamento e para que um não se tornasse mais poderoso que o outro. Há também a defesa da Constituição. Ou seja, da redação do conjunto de leis que iriam reger uma sociedade. E que ali na Constituição estariam explicados. De forma muito... É uma explicação básica do que é a Constituição. É um conjunto de leis que organizam a sociedade. Ali na Constituição está descrito quais são os deveres e os direitos do cidadão. Ali na Constituição está dizendo quais são os deveres e os limites do Estado. O que é que pode e o que não pode fazer. Ou seja, é a Constituição que é um conjunto de regras que serve para todos. Inclusive para os reis. Porque todos devem se submeter ao império da lei. Bom, outra crítica que os iluministas vão fazer é a religião. Então, boa parte desses iluministas apontam que a religião, principalmente o que eles vão chamar de religião positiva. Ou seja, as religiões instituídas como monoteísmo judaico, cristão e islâmico. Por quê? Esses sujeitos vão dizer que essas religiões chamadas positivas, porque são organizadas, têm livro escrito com conjunto de códigos e assim por diante. Essas religiões, elas se desenvolveram tendo como base não a crença religiosa, mas a dominação do homem, de um homem sobre o outro. Ou seja, a dominação por meio do medo. Então, quando as religiões dizem, não faça a, não mate, por exemplo. Não matar é, sim, um importante pressuposto ético. Mas a religião diz, não mate por você, porque você vai ser punido por Deus. Seja na qual Deus for, não interessa aqui. No pós-vida. Com isso, a crítica fica, bom, se ele faz isso por medo, então ele não está fazendo por convicção. É possível uma ética, diziam os pensadores iluministas, laica. Ou seja, uma ética que também aponte, você não vai matar a outra pessoa. Por quê? Você não deve ferir o direito à vida dela. Olha como é que muda a abordagem. E continua sendo o mesmo e desejável comportamento que um indivíduo não mate o outro. Só que a justificativa é outra. Se antes, se a justificativa da religião, diziam os críticos, é o medo, aqui para os iluministas é a convicção. De que eu não vou fazer porque eu acredito que é uma coisa ruim. É claro que essa convicção também poderia existir num cristão, num muçulmano, num judeu, ou num qualquer outra religião. Sim, claro, obviamente. Mas a questão é, se olhada para a sociedade, muitos religiosos não praticam os mandamentos da sua própria religião. Então, para esses pensadores, a religião serviria como uma forma de dominação. Daí ser necessário emancipar o indivíduo. Ou seja, libertar ele da tradição religiosa. Lembra ali atrás, religião não produz conhecimento, só há razão. Então, a gente vai ver que, entre os filósofos iluministas, muitos deles que se dedicam à questão religiosa vão apontar que há uma religião de caráter natural, uma religiosidade comum à natureza humana. E não confundir, por favor, religiosidade com religião. Religião é uma crença instituída e mais ou menos organizada, em torno de deuses e de criaturas sobrenaturais e assim por diante. A religiosidade é um sentimento de acreditar em algo sobrenatural. Então, essa religiosidade é estimulada pelos pensadores iluministas. É ela que é a base da chamada religião natural. que esses pensadores vão contrapor à religião positiva. Ou seja, a religião instituída, organizada, hierarquizada, em que algumas pessoas se davam ao poder de dizer o que era certo ou o que era errado. Então, a gente vê que muitos desses pensadores se dedicaram ao chamado deísmo. Ou seja, eles acreditam na existência de um Deus único e criador. Eles acreditam em uma vida futura, um pós-vida. E que nela nós prestaríamos contas das nossas ações terrenas. Se tivéssemos agir de forma boa ou de forma má. Só que para esses sujeitos, Deus não se interessa por questões humanas. O que os humanos fazem, deixam de fazer, se eles são bons ou se eles são maus, o que eles sentem, pensam nisso. Deus não interessa. Deus é o observador do universo. E para a gente entender essas verdades religiosas, era necessário o uso da razão e não da fé. A fé é crer sem saber. O crente, ele crê na divindade antes de ter certeza que ela existe. Então, para um sujeito que é da religião A, B, C ou D, os dogmas, ou seja, os conhecimentos, as chamadas verdades da religião, são incontestáveis. Então, para quem é judeu, não há como contestar que as tábuas da lei foram dadas a Moisés por Deus. Ponto. Acabou. Se você é cristão, não há como não acreditar na ressurreição de Jesus. Você não é cristão. Se você não é muçulmano, se você é muçulmano, você tem que acreditar que o profeta Maomé foi escolhido por Deus para revelar a sua palavra por meio do Corão. Se você não acredita, você não é muçulmano. Reparem. Hoje, não tem como comprovar se Maomé foi ou não visitado, por exemplo, pelo Anjo Gabriel, como diz a tradição. Mas o muçulmano, ele acredita. Ponto. Reparem. Ele não precisa provar para acreditar. Ele simplesmente acredita. Essa é a base da fé. Crer em algo sem a certeza. Certeza do ponto de vista da razão. Tá bom, pessoal? Ponto de vista científico. Crer sem ter certeza de que esse algo que ele crê existe ou não. Isso é a fé. E para os iluministas, essa fé não produz conhecimento. Somente a razão produz conhecimento. entre alguns pensadores iluministas, uma minoria, há crítica à própria existência da religião. Então, para ele, esse é o chamado ateísmo, que critica não só a religião, mas também a própria existência de Deus. O ateísmo nasce muito tímido nesse período, mas ainda não tem base para ele. A gente vai ver que ele ganha espaço cada vez mais a partir do século XIX com as descobertas de Darwin para o mundo da natureza, por exemplo, em que há, para os que defendem a ciência como modelo de conhecimento, há uma explicação natural para o desenvolvimento, para o surgimento da vida. No entanto, ateus ou não, esses pensadores defendem a liberdade, a importância da liberdade religiosa e um Estado laico. Com isso, terminamos essa parte de filosofia iluminista.